Música Oi Marombas, aqui fala o Jason E hoje é dia de Mr. Big Evolution Mais conhecido como Portugal Pro Na categoria Classic Physique Este campeonato aconteceu neste final de semana Tivemos diversos brasileiros participando Um deles é este aí que está se apresentando O grande PH Clássico Ele que mora em Portugal E foi lá, chamou a galera para ir competir junto Mas só o Gorila que acabou indo mesmo, de fato Fora o pessoal das outras categorias Me refiro a Classic para ser mais específico E aí, eu não pretendia muito fazer este vídeo Estava nem pensando nisso Mas aí acabou que eu resolvi fazer Vamos fazer aí, vamos falar da Classic Physique Do resultado O que aconteceu aí, senhores O que está faltando, ou deixando de faltar para os caras Muita gente ainda está falando O que falta para o Gorila Porque acaba que o pessoal fala mais do Gorila Do que do PH E aí, eu vou falar aqui tudo o que eu acho Para todos vocês E aí, como a gente pode ver PH é gigante O cara é muito alto Tem um shape muito presença Um shape que chama muita atenção E é um cara que, bom Tem uma linha que eu diria que sim É uma linha bem clássica Acho que o apelido do PH Clássico Não é de bobeira Acho que ele tem uma linha adequada Mas ele não vem se saindo muito bem E a gente vai ver nos confrontos daqui a pouco Mas antes Do Gorila Que está chegando aí Julio César Almiinto O Gorila se apresentando Muita gente aí querendo saber Pô, ele evoluiu, não evoluiu Trocou de treinador Não sei o que Bom, enfim O Gorila está aí Se apresentando Depois de fazer aquela participação Que era meio que de Só para dar uma moral Naquela participação Quando o Javorski ganhou Aqui no Brasil Aí ele está para valer E é o que ele teria para apresentar De verdade É isso aí Eu acho particularmente Que o PH tem uma linha mais Adequada ao Classic Physique Do que o Gorila Eu particularmente acredito nisso Então quando muita gente pergunta O que falta no Gorila Para mim o que falta no Gorila É trocar de categoria Pois é Assim É uma opinião que eu tenho Eu acho que o Gorila Eu não sei quanto peso falta Se ele tem margem para ganhar Se não tem Mas assim Eu acredito que o Gorila Já deve estar próximo aí da margem A maioria dos caras Está sempre perto da margem de ganho Quase todo mundo É o que eu tenho percebido Esse negócio de Ah, o cara aí Faltando 5, 6 quilos Isso aí é meio lenda Sabe Isso é meio raro Geralmente O cara fica até 2 quilos Ali abaixo Eu não sei quanto falta para o Gorila O ponto é Para ele conseguir melhores colocações Na Classic Ele vai ter que pôr mais braço E vai ter que pôr mais perna Isso é um fato E vai ter o peso suficiente Para ele conseguir Bater o peso da categoria Eu não sei Eu acho que a linha do PH É mais adequada Está certo E eu acho Que a linha do Gorila É boa Mas eu acho que ela é menos Adequada à Classic Minha opinião Então ao meu ver Quando alguém pergunta O que falta para o cara Deslanchar de vez e tal Então ao meu ver Falta ele trocar de categoria mesmo E quanto ao PH Agora vem a parte curiosa O PH Eu acho que ele tem A linha mais adequada Quando a gente olha o PH Assim Em uma pose parecida Ele não lembra o Arnold Para mim o PH Em várias posições Ele lembra o Arnold O peito grandão embaixo Está vendo Ele tem aquele abdômen Que é o four pack Muito parecido com o do Arnold Só que ele tem mais perna O Arnold Tinha um pouco menos de perna O PH tem uma perna muito boa Mas o Arnold Tinha um braço melhor Enfim Mas quando olha assim É um shape Meio na linha Arnold É isso que eu quero dizer Saca Então bem clássico mesmo Mas eu acho que o PH Eu acho que ele faria Mais sucesso na Open É estranho falar isso Também não sei o peso dele Quanto falta Enfim Mas eu acho que o PH Na Open Faria um estrago Um estrago forte galera Um estrago assim Grande Porque esse cara Com 10kg a mais aqui Meu amigo Meu amigo Ah Mas ia dar bagunça Isso aí é certeza Pois bem Aqui nós estamos Na segunda chamada Está certo Essa aqui Aquela câmera lateral Normal do Portugal Aqui é a segunda chamada Da segunda chamada Está certo Dos caras da Classic Então esses caras Seriam do quinto Sexto Sétimo Oitavo E nono O PH Foi o nono E o gorila Foi o oitavo Beleza O que foi estranho Porque o PH Ficou o tempo todo Na segunda chamada E o gorila Entrou só depois Eles ficaram o tempo todo Nas bordas Que indicava Que eles realmente Seriam o oitavo E o nono E foi exatamente O que aconteceu E aí a gente pode perceber Muita coisa Por exemplo Como que na espessura De peitoral O gorila vai bem O gorila Na espessura Que o peitoral melhorado Que avalia a espessura Do peitoral Eu acho por exemplo Que ele vai melhor Do que o PH Agora se fosse Para comparar Com os demais caras Eu acho que está Tudo muito parelho Aqui Essa pessoa Da segunda chamada Está um pouco Mais parelho Assim Achei que as marcações Aqui Nessas poses de lado Dos caras do centro Realmente Está maior As marcações Aqui nas coxas Dos caras Que estão mais ao centro Realmente Estão bem boas O braço De todo mundo Está muito bom Eu diria que o braço Que com mais marcação É aqui o do gorila Está vendo O braço do gorila Parece assim Pelo menos por essa imagem Nesse vídeo Nessa luz Está mais marcado Que os caras do centro Aqui Principalmente esse Não sei se eu concordei Muito com essa colocação Desse brother Não Todos os senhores Lembrando sempre Que vocês usam O cupom Jason Na Growth Suplementos Na Oficial Farma E na loja Maromba Vocês ganham desconto E vocês dão moral Para o canal Ao mesmo tempo Então Vamos utilizar o cupom Jason Para ganhar o desconto E fortalecer o canal Nessa câmera lateral A gente consegue ver Uma coisa interessante Nessa peitoral Melhor lado Por exemplo É normal Isso aqui acontecer O peito dos caras Fibrarem Os caras secão Olha O do PH Não fibra Ou seja Muita gente comenta isso Que o PH Não sabe o que acontece Parece que ele não chega No máximo da condição Esse modo de fibra Tem a ver com genética Então não necessariamente Quer dizer que ele não está na condição Mas eu diria que sim Diria que ele não está No melhor possível dele Acredito que não esteja No melhor possível Tem começando a aparecer Alguma coisa de ombro aqui O tríceps dele marca bastante também Mas enfim Ele realmente Aqui ó Os caras aqui ó Fibrando o ombro Fibrando o peito Tá vendo As coxas então As marcações Nem se fala né Tem bastante diferença Aqui no gorila A gente vê também ó O gorila ele tem essa Essa marcação no peitoral Bem mais pronunciada né Então ela aparece mais Para variar a luz Aqui nas poses de costas Não ficou muito legal De novo né Para a gente Para quem estava assistindo Pela transmissão Então isso aí Já está virando padrão né Os caras não colocam Uma luz de baixo para cima No palco todo Conforme vocês podem ver Esse cara aqui ó Ficou beleza Mas porque ele não curvou As costas para trás Tá vendo Ele não curvou muito para trás Então a gente enxerga tudo Realmente Muito detalhe A gente pegar Esse cara como exemplo Parece realmente Que ele tem mais detalhe Que os BR né Parece E olha o posterior Aqui da coxa dele Mesma coisa né Marcando mais Do que em relação Os BR né Agora esses dois aqui Nem tanto Mas o glúteo Está fibrado em todo mundo Fibradíssimo Fibradinho Mais ou menos O gorila Parece alguma coisa Menos que os outros E o pH Também está um pouquinho Mas também Menos que os outros Parece Após o pH Expande mais a dorsal Mas o gorila tem mais detalhe Então eu diria que o gorila Sobrepujou o pH Por causa da condição superior Ele apresentou mais detalhes Ainda que no volume Como um todo Ainda Proporcionalmente Mesmo sendo mais alto Proporcionalmente O pH Apresentou um volume melhor Os caras no meio Todos estavam na condição boa também Como a gente pode ver Uma condição superior Eu diria Esse do meio aqui Para mim Não está tão assim Né cara Tal Os braços Por exemplo O braço aqui do gorila E o braço desse camarada Aqui por exemplo Estão bem equivalentes Está vendo Bem equivalentes A diferença é que O ombro dos caras Principalmente Estão começando a fibrar E tal A gente consegue ver Uma condição de ombro Um pouco superior Nos caras do meio E lá Vem para terminar A pose dos abdominais E coxas E aí a gente pode ver Algumas coisas interessantes Como por exemplo Que o cara Que está aqui no meio Ele tem a cinturinha Né velha Está vendo Mas ele tem menos volume Acho que ele tem menos volume Que a turma toda Assim no geral A gente percebe aqui Que o PH Tem uma colchona Muito sinistra Mas perde na condição Aqui para o gorila Está vendo Eu acho que ele tem Uma estética de coxa Muito boa Enfim Mas não está aí Numa maneira Né Que seria o ideal Para apresentar Então eu mesmo Daria essa pose aqui Para o gorila Por exemplo Isso considerando Somente os dois Tá galera A coxa deste camarada Aqui é que está show Mesmo É desse aqui Para encerrar A pose clássica Favorita Que aí sim Aí é nessa hora Que a gente vê Um negócio interessante Eu gostei demais Disso aqui Esse line Segunda chamada Aqui Os caras foram lá E não fizeram A droga da pose clássica Do Chris Bumstead Que todo mundo Está fazendo a mesma coisa Que é o inferno Na terra Então Gorila fazendo pose Diferente Pose aqui do Superman Show Acho que essa pose É muito boa Outra pose aqui Top Tá vendo É uma variação Ela lembra um pouco A do Chris Mas é diferente O que é ótimo Aqui ó Um cara fazendo um tríceps Melhor lá Do meio de frente Show E pra mim É a melhor de todas Que é essa pose Do Arnold Aqui também Véio PH Enquanto se trata De fazer as poses Clássicas favoritas Ele oscila Ele faz duas Ele faz a do Superman E ele faz essa Mas meu amigo Pra mim Pose clássica favorita O PH Tá de longe Está muito Ele e Fabio Junior Estão muito à frente Aí né cara E lá vem a primeira chamada Que aí seria Os quatro primeiros colocados Né cara Os quatro primeiros colocados Vieram aí Primeira chamada O grande Fabian O austríaco Que já ganhou do Ramon Etc Que eu concordei Inclusive Quando ele ganhou do Ramon Eu acho que o Fabian Era o favorito Pra vencer Venceu E foi justo Porque realmente O Fabian Tem um shape É Sim Muito 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 bom Eu esperava que ele fosse melhor No Olímpia do ano passado Né Acho que ele ficou em nono Se eu me lembro bem Mas o cara falou Prometeu que esse ano Vai ser diferente Né cara E apresentou um shape Com altíssima qualidade Um super vacuum Uma coxa que marca toda Ó Sartório Tá vendo Tem cara que ganhou dele Tem vários caras Que ganharam dele na Classic Que não tem isso aqui Não tem Pois é Que coisa Com o super vacuum Bração grande Peitoral muito preenchido Enfim O cara tem tudo Tudo que se pede Na Classic De hoje em dia O Fabian tem Pra mim justíssimo Esse camarada aqui Excelente Também Muito bom mesmo Esse aqui já não conseguiu Fazer tanto vacuum Mas você pode ver Que todos os caras Que ficaram em quarto Aqui Tem uma condição Muito boa Ó Com grandes divisões Entre tríceps E bíceps Tá vendo Os caras Ó O braço dos caras Muito divididos Coxas com cortes profundos Todo mundo bem largo Uma expansão legal Enfim Os caras estavam aqui E achei que foi bem interessante Ó Esse aqui por exemplo Ó O adutor tá marcando aqui Os caras estão Muito bem Na pose de lado aqui Pra mim A pose mais fraca do Fabian Que é a pose de lado Pra mim De frente de costas Que é o quente dele mesmo Acho que até nessa pose de lado Pra mim Ele nem é o melhor aqui Eu acho que ele perde Pra esse camarada aqui Tá Que esse cara aqui Fica tudo muito bom O peito aqui do Fabian Ó O peito dele Não dá aquela fibrada Nessa pose E deveria Né cara Seus concorrentes Estão fibrando o peito Nessa pose aqui O seu braço ficou show Excelente O braço ficou muito bom mesmo E a coxa Os detalhes A coxa dele é muito boa Mas de lado Ela fica com um pouco menos De detalhe Do que aparentemente Ficaria Imaginando quando você vê ela de frente Porque de frente é excelente E aí O cara vem fazer Eles vêm fazer as poses de costas Por fim E a pose de costas aqui Né Escuro O que é normal Fabian Muito bem Olha lá Ele também Precisa marcar um pouco mais aqui Se ele quiser ganhar Quer ganhar do Chris Bumst Vai ter que dar uma marcadinha No posterior aqui Porque o Chris marca E a dorsal Tem que expandir Mais ou menos O nível dele Que é meio complicado Né cara Mas é o que vai ter que acontecer Para ganhar Então ó Esse aqui por exemplo O posterior desse camarada aqui Já marca um pouco mais Tá vendo Mas está todo mundo Acontece excelente E lá Vem abdominais e coxa E aí o que a gente vê Cara O super vácuo Né cara É um super vácuo Que o Fabian tem E não é só o Fabian É o Urs Acho que é os dois Assim Que eu mais me surpreendo O do Urs É o que eu me surpreendo mais Mas o Fabian aqui também Está mais ou menos No mesmo nível Com umas coxas absurdas Tal Com o Urs Também Só que o Fabian Tem braço Né cara Essa que é a diferença Então Bom Se o cara chegar No nível adequado Ele pode bater lá Não pode usar Viu Pegar E ficar entre os cinco No Olimpia também Olha essa câmera de lado Cara Olha isso aqui É Surpreendente Né E olha a panturrilha De respeito Né Vé Esses aqui Esses aqui Já não tem que acontecer Viram os caras fazendo aqui E falaram Não Eu pra mim não dá E agora a parte Que o Fabian decepciona Que é na hora Da pose clássica favorita Os caras variando Fazendo variações Poses que a gente não vê sempre E lá está ele Né Fazendo igualzinha Do Chris Bumstead Sabe-se lá Porque eu acho Que eles acham Que nessa aqui Vai fazer uma comparação Que vai fazer a diferença Meu amigo Não é o caso Não é o caso Não precisa preocupar com isso Né véi Pô Vamos ter personalidade Vamos escolher umas poses Diferente aí Pelo amor de Deus Pose clássica é o que não falta Então Enfim né Cada um que faz a sua escolha Bom É isso aí Que vocês acharam do resultado Véi Eu achei que foi um resultado interessante O que falta Ao meu ver Para o Golila E para o PH Eles irem melhores Nas competições É mudar de categoria A menos que ainda tenha Muito peso pra ser colocado No caso do PH Ele já é bem grande Né Ele teria que chegar No virado do avesso E ver o que acontece Seria possível Galgar posições melhores Acredito que sim Porque eu achei a linha dele Muito adequada Mas para o Gorila Acho que ele tem que Colocar Falta volume Então Ia faltar peso Se já está perto É mudar de categoria E eu acho que o Gorila Na Open Faria um estrago Danado Eu acho que ele ia incomodar Bastante Os camaradas Mas é isso aí Que vocês acham do vídeo Deixem aí nos comentários Um abraço Falou até mais